Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise do Grupo Soma, análise que a gente não fez desde o IPO, em grande parte, porque com a compra da Henning, em 2021 acabou embolando ali o meio campo e valia mais a pena esperar um pouco mais para entender a evolução pós-compra da Henning, não naquele momento de mudança. A gente tem uma operação de varejo de moda, 60% da receita bruta vindo de marcas voltadas à faixa de renda A e B, como Farm e Animale, está lá do Soma Clássico, do Grupo Soma Clássico, que é o Grupo Soma lá no comecinho, que a gente comenta na análise do IPO, 40% Henning, voltada à renda mais baixa, comprada por 5,1 bi de reais em abril de 2001. Novamente, a gente tem uma análise bem direta, mas diferente do ponto de vista da análise do IPO. No período do IPO lá, pré-Henning, a gente teve a operação comparada com a Arezzo, que era uma operação que há pouco tempo estava no portfólio, colocando a Arezzo ali como melhor opção, incluindo o uso de múltiplos, que a galera gosta, preço sobre lucro, tem tudo isso incluso, então vocês vão se divertir com aquilo, dada a comparabilidade das operações. Talvez não a galera mais clássica aqui do canal, que já não liga mais para esse tipo de coisa, mas a galera que gosta e eventualmente tem comentário aí vai se divertir com comparação de preço sobre lucro, preço sobre não sei o que. Pela evolução do preço desde o IPO, a gente vê a corroboração da análise, está tendo um spread positivo aí para a Arezzo, em prol da Arezzo, de 40 pontos percentuais aproximadamente. Uhul, ponto para a gente. Aqui, nessa análise, a avaliação é custo de oportunidade de investimento, com base, com comparativo ali das operações do portfólio. A empresa claramente melhor no que tange o operacional financeiro do que as operações de varejo de moda que a gente tem no portfólio, no caso Guararapes e Loja Senna. E a parte vinculada à alta renda, a gente consegue exposição através daquele delta que a gente tem em Iguatemi. Então acaba que aquilo ali acaba sendo a nossa exposição. Se eu pensar, pacotinho formado por Iguatemi e as varejistas, a gente tem ali varejistas mais vinculados à baixa renda, a renda mais baixa do que a Inmali, por exemplo, da Loja Senna e Guararapes. E Iguatemi ele somando, justamente dando aquele up do vínculo com alta renda. Grande ponto aqui é a precificação, onde eu vejo as operações nossas ali do portfólio em pior momento, com potencial de ganho agressivamente maior do que o Grupo Soma, como a gente pode ver na tela. A gente tem ali 40% e 60% abaixo do preço no mesmo período do IPO, do IPO do Grupo Soma. Uma vez que a gente tem a melhoria nas mesmas operações e no cenário econômico. O que como investimento eu vejo como a melhor opção, dada a possível dinâmica de ganho agressivo de capital nesse tipo de coisa e não propriamente no crescimento orgânico e evolução orgânica da operação do Grupo Soma. Isso dito, o Doodians mostra uma operação sólida e positiva. A abertura da receita bruta de cada uma das marcas, para dar uma ideia da relevância, se encontra aí na tela. A gente vê a Hering mais embaixo e o restante ali são justamente o Grupo Soma Clássico. Na sequência, separação do Grupo Clássico para Hering com abertura de lucro bruto também, de margem bruta. Em roxo a gente tem a participação sobre o total do receita bruta e lucro bruto. A gente vê a contribuição maior da soma clássica no resultado final, apesar de ter um menor faturamento. A alta renda, o menor faturamento, eu quero dizer, em proporção ao que ela contribui para lucro bruto. A alta renda provendo maiores margens, o que é positivo, parte do processo que protege a marca, o grupo. Canais da soma clássica na tela, a gente vê o digital bem relevante, a distribuição bem equânime entre as três formas de venda ali. Na sequência, os canais da Hering, novamente, só para informação, só para dar um pouco de cor, só para dar uma ideia de como a operação funciona. A gente passa ao operacional financeiro. Receita líquida com crescimento de 18,2% year on year versus o mesmo período no passado. O EBITDA com crescimento de 36,6% versus o mesmo período no passado, a margem vai de 10,2% para 11,8% neste período. Está um pouco apertado, mesmo no momento positivo. Quando a gente vê margens, por exemplo, da Renner, ela tem uma queda de margem da EBITDA consolidada para esse tipo de nível, porém causado muito pela piora na parte da operação financeira dela, não propriamente nas marcas. Então, vale a pena observar a evolução disso aqui com melhoria do panorama econômico. O lucro líquido com crescimento de 9,6% versus o mesmo período no passado. A gente passa uma alavancagem que é bem tranquila em uma vez dívida líquida sobre EBITDA. A capacidade de lidar com a compra da Hering, que foi um bolo considerável de grana, surpreende. A gente vê uma redução contínua na alavancagem, o que é bem positivo. Finalizando a operação, claramente a melhor situação que os pares, entre aspas, do portfólio, porque não são exatamente o mesmo tipo de operação. O ganho de capital acontece, como investidor, com a diferença entre o preço pago e o preço recebido. E eu vejo uma dinâmica melhor com o que a gente tem no portfólio do que se a gente fosse alocar aqui no Grupo Soma. Então, não vejo o ativo como negativo. A gente deve ter uma continuidade do ganho orgânico aqui da operação, mas eu prefiro a alocação atual no momento, uma vez que a gente tem um potencial de ganho que eu vejo como muito mais agressivo quando eu penso médio e longo prazo. Dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram. Arroba Investir com Sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises, movimentos da semana. E segue aí. Valeu, galera. Beijão!